Oi bonitas, tudo certo? Maquiagem hoje no estilo mulherão, olhão, batom da moda, que vocês estão loucas pra usar esse batom, né? Tavam só esperando uma maquiagem, inspiração, tá aqui, fácil de fazer, produtos nacionais, fácil de encontrar, tudo lá da minha parceira Super Gloss. Vai ali e confira os produtos, mas primeiro tu assiste o vídeo de pertinho que eu fiz com carinho pra ti. Vamos ver então? Ele, gente, tá irritado porque eu tô a hora tentando tirar um negócio dentro dele, acho que agora eu consegui. Vamos começar? Jumbo branco da Dylos pra preparar a pálpebra pra receber sombra. E a gente vai trabalhar com a paletinha da Colos, essa aqui é a, não sei os nomes de cor, gente, é muita paleta, Wonderful, número 3. Vou começar usando o branquinho abaixo da sobrancelha pra gente ir com calma antes de começar a botar as cores mais escuras, ó. Só pra dar aquela limpadinha clássica aqui embaixo, deixar a sobrancelha um pouquinho mais erguida. E vou começar usando então o segundo tom que tá do ladinho do branquinho, que é esse tom, gente. Ele tem um fundo de lilás, tá? Um lilás antigo, assim. Mas pra vocês aí eu acho que tá parecendo meio cinza e tal, mas ele fica nessa família dos neutros, tá? E eu vou usar ele bem... deixa eu botar o espelho mais perto... Bem no comecinho da pálpebra, dando batidinhas pra pigmentar bem. E eu já vou aplicar ele aqui no cantinho lacrimal e eu vou aplicar ele de um jeito... Como essa sombra é cintilante e ela é clarinha, eu vou aplicar ela meio que borrando mesmo, tá? Depois se precisar vir com mais, eu vou vir com mais pra ela dar o efeito que eu preciso. Aí, gurias, aqui tem um marrom bem escuro, tá? Mas eu poderia usar esse azul aqui também, tá? Eu aqui quis dar uma neutralizada nessa maquiagem, mas se tu quer usar o azul, é só substituir pelo marrom que eu vou usar agora. Tu vai conseguir um efeito lindo também. E eu vou aplicar ele na continuidade, ó, dando batidinhas também. Esse marrom é opaco, ele lembra muito 208 também da Colos, tá? Que até hoje ainda continua sendo um dos meus tons de marrom preferidos, tá? Deixa eu falar uma coisa pra vocês, ó. Quando a sombra esfarela, gente, não tem a ver com a falta da qualidade. O que que não pode acontecer com a sombra? Tu esfarelar e o pozinho que solta dela ser esbranquiçado. Isso é falta de pigmento. Quando ela esfarela e sai a cor da tinta, isso além de ser excesso de pigmento, quer dizer que ela não foi totalmente compactada. Por isso que ela fica fácil de aplicar. Tem aquelas sombras no estilo 120 cores, sabe? Que são super pigmentadas, mas que tu custa conseguir passar o pincel pra tirar um pouquinho de pigmento. Essas sombras são muito compactadas, não entra nada de ar entre as moléculas, ou entra muito pouco. E aí acontece isso, que é difícil de tirar a sombra do estojo. Então quando ela esfarela um pouquinho, assim, ó, é normal. E não tem a ver com a qualidade da sombra, muito pelo contrário, tá? Então só pra ficar claro, porque às vezes as pessoas me questionam em relação a isso. Porque às vezes deixam até de usar uma sombra boa, porque no provador ela esfarela um pouquinho, tá? Tu pode ver que as sombras, vamos citar as nacionais e de qualidade. Os quintetos da Vult, eu adoro, eles esfarelam. As sombras da Tracta esfarelam e são excelentes. Então tem várias aí no mercado que esfarelam. Algumas da MAC esfarelam também e são muito boas, tá? Então isso não tem muito a ver não, tá? Aí, gurias, ó, pra fazer o esfumado eu vou inventar moda. Vocês sabem que eu adoro inventar moda, tá? Eu tenho aqui a sombra 16 terra, não é sombra, é blush. Blush 16 terra da Dylos, que é excelente pra fazer contorno. Inclusive a gente vai usar ele hoje. E eu vou sujar ele aqui com um pincel grosso, ó. E vou já fazer esse esfumado, arrastando um pouquinho do marrom mais escuro junto pra conseguir fazer o degradê bem perfeitinho, ó. E aí, gurias, vou limpar um pouquinho o pincel e vou ficar aqui esfumando até dar o efeito que eu quero, tá? Pra esfumar não pode ter preguiça, tá, gente? Então, a não ser que tu goste de maquiagem marcada. Deve fazer a mesma coisa, porém não esfuma, tá? Então eu vou ficar aqui até eu achar que ficou bom. Aí, gurias, com o pincel bem limpo, ó, eu vou arrastar ela um pouquinho aqui fazendo um V. Mas não é pra fazer aquele V duro, ó, tá vendo? Ele foi sumindo, sumindo, sumindo na pele. Pra quem não gosta, ó, é só deixar arredondado. Não vai ter muito mistério, tá? Vou só, ó, levar a sujeirinha que ficou até a pele pra me ajudar a dar um formato, tá? Ainda com sombra, olha como tem bastante diferença em relação ao tamanho do olho. Isso deve ao contorno, que é o que a gente vai fazer agora. E auxílio puxiço também, tá? Então vamos lá. Delineador líquido da Eudora. Eu vou usar ele, gurias, pra contornar todo o olho. Faço um leve puxadinho só pra dar acabamento e faço um bico interno também. Vocês vão me acompanhar, vocês vão ver. Feito o delineado tradicional, agora eu vou fazer um Vzinho aqui do lado de dentro, ó, gente. Esse aqui tu precisa de um pouquinho mais de coordenação, tá? Então se tu acha que tu não dá conta do recado, tu pula essa parte. Fiz bem um V mesmo, ó. Trouxe daqui, não dá pra falar nessa hora, né? Trouxe de cima e comecei traçando embaixo. Que agora o restante eu vou complementar com o lápis. Que hoje eu vou usar também o da Eudora, porque ele é bem seco e não borra na minha pele, tá? Então eu sempre trago opções assim, ó. Os cremosos e macios e super pigmentados, que eu adoro. E os secos pigmentados, que é uma opção pra quem tem a pálpebra muito oleosa ou pra quem lacrimeja muito durante o dia, tá? Esse aqui é dos secos pigmentados, tá? Assim como o Decolossal da Maybelline também é. Eu vou aplicar ele, ó, borrando. Borrando não, é exatamente onde nasce o cílio, tá, gurias? Tá? E na linha d'água também, pra ficar bem pesado esse olho na parte de baixo. Pra vocês viram, a gente não pegou tão pesado na sombra, mas deu uma caprichada no contorno, que é o que vai dar o tchan realmente dessa maquiagem, tá? E agora a gente vai dar uma esfumada nesse lápis, usando o pincel 12 do nosso kit, que é o pincel bem pequenininho e firme, tá? Voltando na sombra marrom da paleta, eu vou fazer bem esfumadão aqui embaixo, quase como se eu estivesse borrando a sombra mesmo. Gurias, eu gosto muito desse efeito. E guris também, quem assiste, eu gosto muito desse efeito. Mas tem gente que não se adapta, então não tem problema, tu pode fazer isso com uma sombra iluminadora cintilante, pra ti só selar o lápis e iluminar, ou usar um pó facial pra selar o lápis e evitar com que ele derreta, tá? Se tu não gosta desse efeito borradão. Como eu gosto, eu faço com bastante vontade. E ali no comecinho, que eu tinha passado a sombra iluminadora antes, a mesma que a gente passou no início da pálpebra, ó, eu vou aplicar de novo, porque eu quero bem forte esse efeito. Bem, bem iluminado mesmo. E pronto! Não foi difícil, né? Vocês viram assim, ó, duas sombrinhas e o blushzinho ali pra fazer, eu degradei um contorno bem feito. Agora eu vou pra máscara de cílios e volto de cílios pro xílio. Tu me espera que eu vou passar batonzando. O cílio eu sempre first kiss a natural 3, e agora eu vou contornar um pouquinho, como eu prometi com o blush que eu fiz pro contorno, então, 16 terra. Como ele é quase um pó pra pele negra, tá, gente? Mas ele é extremamente opaco. A Dylos tem esse bronze aqui também, ó, mas eu vou usar numa outra oportunidade, que é brilhante. E esse aqui, o 16, então, ele é opaco, pra quem gosta de fazer bastante contorno, principalmente nariz, queixo, centro do rosto, é importante que seja opaco. E esse tom aqui é muito legal, ó. E eu já tenho ali, ali há muito tempo eu esqueço de mostrar pra vocês, as gurias, que assim, ó, eu organizo as minhas coisas, pra quem já viu o meu vídeo do meu cantinho de maquiagem, continua tudo igual, tá? Eu organizo as minhas coisas, por exemplo, a caixinha dos blushes, a caixinha das sombras, a gaveta, né? E eu esqueço, às vezes, de olhar a minha caixinha dos blushes e acabo sendo bem repetitiva, né? Mas vou prestar mais atenção nisso, tá? E iluminador da Yes, o iluminador opaco da... o iluminador compacto da Yes, tá? Que vocês estão acostumadas a me verem usando o cremoso, né? Vou usar ele no ossinho, em direção às têmporas. E o batom, adivinha qual é o batom? Adivinha não, que tu já viu o começo do vídeo, né? Aí tu já sabe qual é o batom. É o Fru Fru! Novo queridinho do momento, na Blogosferas, né? Da Dylos Pro, da linha dos líquidos, tá? Já fiz resenha dele no blog, então vocês já sabem que ele é sensacional. Então é ele mesmo que a gente vai aplicar. E tô pronta! Gente, pra quem pergunta, esse da... Batom do dente é brinde, né? Esse batom da coleção da Dylos, de todos que eu tenho, é o mais fácil de aplicar. Ele é o menos seco. Isso tem a ver com o pigmento, tá, gente? Que nem esmalte. Eu vou falar mais sobre isso em vídeo, tá? Mas, por exemplo, tu já usou esmalte de uma marca que te dura uma semana e um outro esmalte da mesma marca, da mesma coleção, que te dura dois dias. Isso é a influência do pigmento, tá? Então, pra quem tem receio, esse aqui, o Fru Fru, é bem cremosinho. Ele é mais fácil de aplicar. E gostaram, gente? Eu tava louca pra estrear esses... Esses batons. Espero que vocês tenham gostado da inspiração. Super fácil de adaptar, né, gente? Troca o batom. Como eu expliquei, troca o marrom ali. Pega a ideia, né, dessa maquiagem. E adapta aí o teu gosto, teu estilo, teu evento, a roupa, né? E deixa do teu jeitinho, que eu tenho certeza que vai ficar muito legal. Se tu gostou, me dá um joinha. Se tu acha que eu mereço, vou ficar super feliz. É o que nos motiva pra continuar gravando. E dúvidas? Lucianeferrais.com.br Tô sempre por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto